Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta à nossa maravilhosa campanha aqui em Jogando com o Japão. Praticamente um ouro de conquista, né, galera? Pra ser muito sincero, a gente tá em 41, outubro de 41, mas nós já praticamente conquistamos todo mundo aqui. No último episódio, nós terminamos nossa grande guerra contra os Estados Unidos e o Canadá, e nós terminamos a grande guerra também contra a Espanha e o Brasil, tá? Então nesse momento, galera, se a gente olhar aqui, ó, nossa facção é tudo que tá em azul aí, tá vendo? Tudo que tá em azul aí é a nossa facção. Lembrando que eu não tenho controle direto do Reich alemão. Na verdade, tem algumas nações aqui no meio. Reich alemão, Itália, Hungria, Romênia, Bulgária, o que mais? Acho que só. Suíça. Suíça também não. Deveria pegar a Suíça, pra ser muito sincero. Talvez... Vamos atacar a Suíça, galera? Vamos ver que eu gosto da ideia. Vou atacar a Suíça aqui simplesmente porque sim. Vamos fazer uma linha aqui na Suíça. Até aqui, ok. E daí eu vou fazer uma linha de ataque até aqui. E se a gente vencer, tá ótimo, perfeito, ok. Outro cara que a gente deveria começar a pensar em invadir aqui, seria justamente a própria Turquia. A própria Turquia também é interessante. Então deixa eu colocar esses caras aqui. Gostaria que vocês invadissem a Turquia. Deixa esses caras se posicionarem ali. E o outro cara que a gente poderia pensar em invadir... Cara, por que onde estão as suas linhas? Tinha a impressão que vocês não vieram pra um lugar que vocês deveriam vir. Ah, vieram sim, ok. Aqui também? Aqui também, ok. Mas vocês estão fazendo o quê? Ah, vocês estão aqui embaixo. Oh God. Quero todo mundo pra cá? Não, 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 não. Esquece isso, hein. Eu perco de tempo. Oh God. O pior é que veio muita... Tem um monte de coisa, né? É, whatever. Vocês, por favor, não façam isso. Deixa eu ver alguma outra nação que a gente precisa atacar nesse canto aqui. Na real, a gente pode pensar... Continuar pensando aqui na... Na Turquia mesmo. Vou montar duas linhas aqui de frente, galera. Quero uma aqui, hein. Vou conseguir. Hello there. Segundo. Ok, galera. Eu coloquei aqui, tá? E nós vamos atacar a Turquia assim que possível, tá bom? Turquia e a Suíça são todos os nossos alvos ali. Deixa a galera se posicionar. Deixa a galera ir pros cantos que eles precisam ir. Isso, tá ótimo. Tem uma ali aí. A gente já tá na guerra, ok? Eu poderia chamar você pra guerra. Eu já vou chamar, deixa os soldados se posicionarem aqui. O exército amarelo tem que vir aqui de alguma forma, né? O exército amarelo é esse. E vocês estão voltando, ok? Daqui a pouco chega. A gente pode envolver Cuba também. Acho que Cuba seria legal pegar. Enfim, tem várias nações aqui que a gente quer pegar, né? Eu só tenho que ficar de olho se a Argentina não vai capturar. Ah, vai ter um espaço ainda pra Argentina capturar. Por enquanto tá tranquilo, né? A gente tem um espaço. Uh, a quantidade de chinês chegando aqui, ó. Ó a China mandando, galera. Hã? Romênia também tá aqui. Legal. Romênia tá na guerra? Romênia não tá na guerra. Nessa guerra aqui não, pelo menos. O Brasil tá. Mangucô tá. Chile tá. China, na verdade. O Chile está. Os confederados. O Chile não tá, ó. Então como é que tá tendo essas batalhas aqui? Ah, porque essa província aqui, pelo menos, né? Ela tá sendo controlada por quem? Pela Bulgária? Pela Hungria? What? How? Hungria e Peru. Pelo Peru, na verdade. Ok. Tá bom. Então o Peru está nessa guerra aqui. É isso? Não faz sentido nenhum. Que não faz sentido nenhum. Mas aparentemente o Peru está. É o Hayek e o restante aqui também tá. Ok. Tá bom. Terminou a justificativa na Guatemala. Vamos declarar a guerra nela. Declara a guerra aí. Perfeito. Ok. Maravilhoso. Eu vou justificar aqui agora, galera, na Suíça, tá? 100 dias? What the fuck? Why? Não. Deixa isso pra lá, então. Deixa a Suíça pra lá. Vamos justificar aqui na Turquia. 350 dias? Então tá beleza. Então tá sussa. Deixa isso pra lá, galera. Vamos justificar então onde? Bom, a outra nação que eu disse que seria legal. Cara, Hungria, você tá zoando, pô. Não vai me entregar controle ainda. Ainda tem isso. Outra nação que seria interessante, você já tá em guerra com a gente. Costa Rica. Tá. Vamos com a Costa Rica aqui, galera. Daí a gente completa toda a América aqui, tá vendo? Vai ter um controle todo da América aqui. Depois a gente vai em Cuba, nessas outras nações aqui em cima. Basicamente isso. Deixa eu chamar o México pra nossa guerra. Contra a Guatemala mesmo, pode ser. Ok. Aceitou a guerra contra a Guatemala. Chamou a Costa Rica. Por algum motivo vocês não estão atacando, né? Vai saber porquê. Whatever. Deixa o México aí fazer a zoeira dele. Então nas nossas guerras nesse momento, a Argentina é uma Great Nation e somente, certo? Perfeito. Não sei como que o Hearts of Island tá entendendo nossas guerras aqui, mas tomara que esteja entendendo da maneira correta. Eu teria que chamar pra essa guerra aqui também. Um duro guerra. Talvez. Pra gente conseguir invadir ali. I don't know. Nosso exército branco ainda não chegou ali embaixo. O jogo tá mais lerdo do que tudo. E é isso, né? Vai aguentando a lerdeza aqui enquanto a gente vai invadindo, né, galera? O exército azul aqui tá começando a invadir essa região aqui que é maravilhoso. Invadir isso aqui sim e começar a capturar essas nações aqui do meio. Tranquilo. Quanto tempo pra declarar a guerra? Pera, quem a gente tá justificando agora? Ninguém? Se eu for justificar em você, 160 dias. Não, a gente definitivamente tá justificando em alguém. Deixa eu olhar. Tô justificando na Costa Rica, é verdade. Só que a Costa Rica já está em guerra com a gente. Não, não tá não. Na verdade, tá sim. Eu não preciso justificar isso aqui. Oh God, 100 dias. Oh God. Quero cancelar. Como que eu cancelo? Oh no. Por que que não aparece o botão de eu cancelar, galera? Eu não quero justificar essa guerra aqui. O cara já tá em guerra com a gente. Cadê o botão pra cancelar? Sinto um certo bug no jogo aqui. Sinto um certo bug no jogo. Ah, deixa eu... Não dá nem pra fazer propaganda de guerra mais. E aí? Eu não estou em guerra contra a Argentina. Cara, certas coisas aqui não estão fazendo sentido. Porque em teoria eu tô sim. Deixa eu ver. Se eu consegue... Hmm. But... Why? Por que que eu não estou nessa guerra? I don't know. Panamá chamou a Guatemala. Ok. Pera, tem guerras acontecendo meio estranhas aqui. Tem essa guerra aqui do Raik contra esses caras. E tem essa guerra aqui do Raik contra esses caras. Pô. Honduras tá aqui e aqui Honduras não está. Tá Nicarágua e Argentina. Nessa guerra aqui o Japão tá. O Japão não está. Nessa guerra aqui, tá vendo? Nessa guerra aqui o Japão está. O Japão não está. Que não faz sentido nenhum, né galera? Tipo, sentido zero aqui. Nessa guerra aqui o Japão não está também. Tá bom. Então vamos lá. Vamos fingir aqui que a gente não tá mesmo. Levar um duro guerra. Panamá, ok. A mesma coisa. Eu participo de todas as guerras. Tranquilo. Você, vamos chamar pra luta. Perfeito, ok. Você, vamos chamar pra luta. Perfeito, ok. Acho que isso já nos dá as posições que nós gostaríamos, certo? Espero que sim, pelo menos. Esse cara consegue invadir ali. Mesmo tendo um soldado lá e ele não tá guerreando. O que é bem bizarro. Ah, tá bom. É porque simplesmente tava pausado e a gente não tava conseguindo enxergar. Tá bom. Ok. Você, eu quero que venha pra cá. Depois pra cá. Depois pra cá. Tá feito, ok. É isso. Acho que agora as guerras, as principais guerras aqui se unificaram. Eu espero, né? Eu espero. Eu tenho que entender agora minhas justificativas porque estão tão lerdas. Deixa eu ver. Justificativa de guerra em andamento, mais 50%. I don't know. Qual é a justificativa de guerra que tá em andamento? Em teoria da Costa Rica. Mas por que eu não posso cancelar? E aqui é 100 dias ainda. What the fuck? Fora o seguinte, da Costa Rica, galera. A gente já tá em guerra com ela. Fiz algum bug no jogo. O jogo não consegue entender quais guerras eu estou no meio. É a grande verdade. Meio que tem muito exército aqui. Honduras capitulou, ok. Esperado. Galera aqui avançando. Tranquilo. De um direto pra cá. Perfeito. Você também tá indo, né? Um tanque. Tanque que tende a ir bem nessas... Em planícias. Aqui é planícias, certo? Exato, ok. Então let's go, tanque. Ok. Tanque já empurrou. Aqui tinha um motorizado. Motorizados são rápidos. Matemala capitulou. Tá. Mais uma troca aqui, né? Pra variar eu tenho maior participação, ok. Mesmo esquema, galera. Se der pra fantochar todo mundo, eu já vou fantochar. Fantoche. Aparentemente não dá. Você é só um lugar, não tem o que fazer. Você. Deixa eu tirar o fantoche. Também não tem o que fazer. Oh God. Matemala. Também não tem o que fazer. Tá. Deixa eu fantochar você e você. Acho que vai faltando a Honduras. Termina. Honduras. Fantoche. Não dá. Deixa eu passar. De novo. Ok. Agora dá pra fantochar, certo? Certo. Ok. Perfeito. Ok. Pronto. Três de fantoche tá ótimo. É isso aí que a gente precisava. Falta a Costa Rica agora. E agora eu consigo finalizar aquilo ali. Cadê minha guerra contra a Argentina? What the fuck, galera? What the fuck? Tem justificativo em andamento que não faz sentido nenhum. Tô justificando contra quem? Eu vou ser. A Costa Rica. 100 dias. Não. Cancela isso aí. Pelo amor de Deus. E agora qualquer justificativo. Como eu não estou em guerra. Qualquer justificativa que eu vá fazer. Vai gastar 30 dias. Cara, 30 dias é tranquilo, na real. 30 dias é tranquilo. Aqui é 100 dias, né? Que é dia pra caramba. Deixa isso pra lá. Contra você. Quantos dias é? 350 dias. O cara tem menos 200%. E aí? Bacana, bacana. Contra Sião aqui, por exemplo. Pera aí. Sião. Pronto. Eu vou justificar contra você. 130 dias. Muito tempo em muitos lugares aqui, né? Adoraria justificar contra a Argentina. Então seria ruim. Contudo, eu quero ver essa guerra aqui do Reich. Essa guerra aqui do Reich. É contra a Argentina, Costa Rica e Panamá. Perfeito. Se eu clicar com o botão direito no Reich e colocar juntar-se a guerra, alemão e argentina. Ele não aceita por quê? Então essa é base. Aquele alemão é fascista. Indústria alemã em comparação aos inimigos. Força armada alemã em comparação aos inimigos. Cara, eu sou seu aliado. Por que você não me quer na sua guerra? Vocês estão aí nisso? Legal, galera. Eu preciso pensar no meu próximo passo aqui. Me dê um segundo. Ok, galera. Já decidi o que eu vou fazer, tá? Já decidi. Mas por enquanto, deixa eu organizar alguns exércitos aqui. Primeiramente, eu quero dar deployment nesses caras. Consegui dar deployment aqui? Não. Tá. Eu quero dar deployment em 24 divisões dessa. Perfeito. Dá deployment aí. Thank you. Eu quero dar deployment no exército chinês aqui de alguma forma. Dá... Deixa eu ver qual é o melhor lugar. Vou ser muito sincero, tanto faz. A diferença vai ser pouca. Dá deployment aqui. Thank you. Perfeito. Você é a mesma coisa. Você é japonês. Thank you. E pra cá, dá deployment. Perfeito. Legal. Você vai dar deployment aqui. Deployment. Perfeito. Você vai dar deployment aqui. Deployment. Perfeito. Agora eu vou cancelar. O que é isso que eu quero fazer, galera? Eu tô até mexendo nisso aqui. Eu quero duplicar esse exército. Vamos duplicar ele. Eu quero duplicar ele. Esse aqui, ele vai ser 24 id com suporte. 4 id com suporte. Exércitozinho de elite também. Vamos trocar aqui pra... Pode ser assim. Tanto faz. E aqui, galera, nós vamos adicionar algum suporte. Antitank. Eu quero manutenção. Logística. E... Cadê? E o que mais é isso? Engenheiros. Pronto. Antitank. Artilharia. Logística. Acho que isso aqui tá ok. Esse exército aqui tá ok. Perfeito. 24 id com suporte. Tranquilo. Ok. E agora, galera, eu quero pegar esses caras aqui. Nós vamos criar um de vocês. Metade aqui. Perfeito. Mais um aqui. Perfeito. Tem uma galera sem coisa ainda. Vocês vão vir pra cá. Deu outro. E vocês vão vir pra cá. Perfeito. 1, 2, 3, 4, 5. Um exército completo. Vem pra cá. Perfeito. Os caras eu quero subir pra cá. Perfeito. Subir. Legal. E esse exército aqui, galera, nós vamos colocar alguns generais decentes aqui, né? Vamos promover alguém aqui. Pode ser esse cara aqui que é líder de infantaria. Tem problema não. Então, ele tá promovido com sucesso. Vamos adicionar algum bônus nele aqui. Pode ser doutrina ofensiva. Tá ótimo. E organização primeiro. Perfeito. E agora, vamos setar alguns generais aqui também, né, galera? Cara, cauteloso é horrível. Nier Samurai, pode ser. Você. Politicamente velha guarda. Não sei o que. Tal de carreira. Viciado. Oh, God. Duração de relocação é, tipo, horrível. Já se feri em combate, mas tá bom. Não sei. Você aqui. Vamos ver o que dá pra colocar, galera. Pusto de promoção. Pode ser. Tanto faz. Pode ser. Pode ser caras piores um pouquinho. Tem destruidor. Politicamente conectado. Pode ser você também. Perfeito. E aqui nesse exército. Não tem caras muito bons aqui agora, sobrando. Politicamente conectado. E velha guarda é muito ruim. E eu não consigo rolar um novo comandante. E aí? Duração de relocação, assim, com certeza não. Pode ser você. Esse cara aqui a gente vai adicionar o quê? Ele tem guerrilheiro aqui, só a gente pra colocar. Então deixa ele quieto aí. Beleza. O que que acontece, galera? Agora alguns desses exércitos aqui, ó. Vocês, tá? Eu vou transformar aqui em 24 WIDs com suporte da China. Transforma aí. Tá ótimo. Perfeito. Esses caras aqui. Esses caras aqui são 24 WIDs sem suporte. Tá vendo? Não. 30 WIDs com suporte. Isso aqui tá ok. Esses caras aqui são 24 WIDs sem suporte. Então, 24 WIDs sem suporte a gente transforma em com suporte. Com suporte. A mesma coisa desses caras aqui, ó. De 48 WIDs sem suporte. A gente também quer suporte nesse exército. Tá vendo? 48 WIDs com suporte. Perfeito. Quer. Então agora, galera, nós vamos distribuir alguns desses exércitos. O primeiro cara eu quero colocar... Aqui vai ser complicado. Porque aqui eu tenho exército de 30 WIDs e aqui eu tenho de 24. Os dois deveriam estar lutando juntos, tá? Então eu quero uma linha aqui. Perfeito. De vocês, eu quero uma linha... Esse aqui. Esses caras... Agora que tá o problema, né? Eu quero uma linha aqui. Você, eu quero uma linha aqui. E você, eu quero uma linha aqui. Faltou aqui embaixo, tá vendo? Oh, God. Tá, então você deleta, na real. Nós vamos colocar uma linha. Se eu clicar... Tá, se eu clicar, melhora. Aí a gente consegue modificar. Perfeito. Até aqui que eu quero essa linha. Fechou? Fechou, né? Deixa a galera se realocar. Deixa a galera se realocar. Perfeito. De vez em, eles vão se realocar. Legal. Esses caras aqui, inclusive, eu quero fazer uma linha de ataque. Eu vou conseguir modificar aqui. Não é vocês? Não é vocês? Eu quero fazer uma linha ofensiva nessa direção. Perfeito. Aquilo ali tá legal. Esses caras, eu quero uma linha ofensiva. É aqui. Esses aqui, eu quero uma linha ofensiva. É aqui. Legal. E esses caras, na verdade, vocês, eu quero uma... Perdão. Vocês, eu quero uma linha ofensiva. O jogo tá travando bastante, galera. Tá difícil pegar tudo aqui. Por que raio de motivo eu não venho? Vocês não estão ali embaixo? I don't know. Beleza. Esses caras se realocarem. Assim que eles se realocarem, galera, a gente vai... Declarar a guerra contra o Hayek, né? A gente não vai deixar o tio Stalin morrer. O Stalin tá sofrendo ali. Ele já não tá segurando o Hayek mais. O Hayek tá passando o carro. Todo o exército do Hayek tá aqui na frente. Então vai ser bem legal quando o Hayek descobrir que tem japoneses entrando do outro lado. Ai, vai ser tipo... Ai, meu Deus! Socorro! Ah, galera. Muito bom, muito bom. Tá pausado? O que eu pausei? Deixa a galera se colocar aí. Se posicionar. Aqui, provavelmente, a gente vai sofrer bastante atleta. Obrigado, mas tudo bem. Uma das coisas que eu vou fazer vai ser sair da facção. Justificar a guerra contra a Itália. E daí eu entro na facção. Basicamente isso, galera. Mas deixa a galera se movimentar aí, se posicionar aí. Tá ótimo, né? América do Sul, deixa ela lá. Tanto faz. A galera ganha a América do Sul e tá ótimo. Outra coisa que eu deveria tá fazendo, né? Putz, é verdade isso. Eu deveria... Deixa eu até pensar como que eu vou fazer isso. Eu deveria pegar o Manpower chinês, pra ser muito sincero. Vamos no design da divisão. Vamos num novo modelo. Criar vazio. Pronto. Eu quero um design com uma divisãozinha só. Pronto. Só isso. One division. One infantry. Salve aí. Legal. E dessa infantry, quero treinar um monte dela. Um monte, galera. Precisa de um, sei lá, mil. Uma coisa assim. Uma vez mais. Haja clique, galera. Eu preciso de muito aqui. Pronto. Tá bom. 655 divisões? Tá tranquilo. Treina 655 aí, tá ótimo. É que eu tô de equipamento. Usando bastante caminhão nesse momento. Mas o restante tá de boa, certo? A gente fantaria, tá? Sobrando infinito. Agora carro blindado, eu preciso de mais alguns. A galera se posicionar aí, daí a gente vai contar pro Raik que a gente tá justificando guerra contra isso. Como isso vai rolar aqui, galera? Então isso aqui tá ok. Isso aqui eu não vou proteger. A Grécia é uma ótima nação. Ajuda gente infinito nessas guerras. E isso aqui eu não quero entrar em nenhuma. Então já deixa eu tirar daqui pra não ter problema nenhum. Tô tá com 470 de manpower? Uau. Inesperado iris. Tudo bem que eu quero. Cara, quem foi capturado? Why? Ah, ó. Prepara aí. Coloca qualquer um aí. Faz isso, faz isso. Vai. Pronto. Ok. Legal. Eu vou ser o cara que comece a... Cara, eu nem consigo espionar esses caras. Não faz nem sentido. Mas tá bom. Ok. Whatever. Eventualmente a gente espiona esses caras. Deixa eu ver como é que tá os Estados Unidos. Será que ele tem muito exército? Os Estados Confederados, na verdade. Eles estão com um exército aqui. Deixa eu olhar o tamanho. 14 divisões. Decente. Decente. A parte naval deles deve ser bem forte, né? A parte naval deles, esses caras têm 293 navios. Ah, galera. A gente vai fazer um shutdown pro Hitler ali. Hitler, então. Foi muito bom enquanto durou. Mas agora já era, meu querido. Deixa a galera se posicionar e daí a gente justifica a nossa guerra. Mas isso aqui já foi feito. Legal. Vamos com isso aqui. Então a gente precisa. Poderia sair da facção já? Eu não sei se é uma boa ideia. Putz. Eu acho que se eu sair da facção, esse exército aqui volta. Tenho quase certeza que esse exército aqui inteirinho volta pra eles. Quase absoluta certeza. Vou até testar depois. Vai ser uma porcaria se voltar. Vai-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe. Vamos sair da facção, galera? Saí da facção. Olha lá. O que eu disse. Ele está por forças. Vou tentar recuperar esses caras aqui. Você também. Ele está por forças. Tem mais algum exército aqui de alguém? Confesso que eu não me lembro. O teatro já era, né? É, o teatro já era. Deixa eu arrumar isso aqui. 54. Tem 6. Falta 18. Será que eu consigo solicitar mais forças aqui pra alguém? Deixa eu ver quem poderia ter vários exércitos aqui nesse momento. Talvez o Raj. O Raj não costuma contribuir muito. Se bem que aqui tem algumas coisas do Hitler espalhada. Na real, não. Ele vai pegar do Raj aí sem grandes problemas. Talvez da China. Vou solicitar por forças. Tem bastante divisões aqui, ó. Quero 18 exércitos da China. Perfeito, quem? Cadê? Perfeito, colocado. Vocês, por favor, venham pra esse exército. Tá bom? Todos vocês, por favor, entrem aqui. Legal. E agora vocês também. Eu quero um novo teatro pra, né? Deixar misturando ali, tranquilo. E agora esses caras aqui, galera. Vamos lá. Você. Tranquilo. Fechou. Vem pra cá. Vamos pegando qualquer um aqui, galera. Porque realmente é qualquer um. Tem você. E você. Tá ótimo, né? E deixa eu recriar essa linha aqui. Não é um problema. É só meio chatice. Tá bom. Duas divisões criadas. Vocês vão atacar nessa direção. E depois nessa direção. Certo? Certo. Ok. Legal. É isso. É isso. Então aqui eu já vou... Pegar um ataque. Esses caras aqui... Esses caras aqui estão defendendo, né? Territórios, basicamente. Exato. Tá bom. Ok. E esses caras aqui estão espalhados no mundo. Eventualmente espalhados no mundo. Pra conseguir... Fazer o que a gente tem que fazer. Tá gastando um monte de manpower ali e tal. Mas tá tranquilo. Ah, não. Império Chinês tá em luta. Você tá em qual guerra? Tá zoando? A China tá em guerra contra o... O coisa. What the fuck? A China tá em guerra contra a Argentina. A China está. Agora o restante não tá. Aí me explica, galera. What the fuck? Sabe? What the fuck? A gente poderia usar o Chile ali pra atacar? Poderia. Quero eu usar? Não. Bom. Galera, é o seguinte. Eu vou encerrar esse episódio. Eu vou esperar todo mundo se posicionar aqui. Antes, deixa eu ver quanto tempo que eu demoraria pra justificar na Itália. 25 dias. Não é muito, não. Tá tranquilo, então. Se fosse aqui no... No hike. 25 dias também do mesmo jeito. Mas, por enquanto, tá tranquilo. Beleza. A gente pode esperar aqui. Vou esperar um pouquinho esses caras chegarem, tá? Entre esse episódio e o próximo. E eu volto com vocês depois. Mas, por exemplo, vocês comem um abraço. Lá que eu até mais. Tchau, tchau.